Esses são os últimos. Se for verdade, muitas pessoas serão presas e julgadas. Como? O que foi, Maria? Como eles ainda estão vivos? O Menglis é o culpado disso. Ele criou um remédio contrativo e acabou criando um antídoto contra o envelhecimento. E alguns nazistas conseguiram tomar esse antídoto. Oi, pessoal. Vocês estão bem? Oi, Ana. Eu estava explicando para Maria como é possível alguns nazistas tomarem esse antídoto. Pois é. Ninguém sabia disso até hoje. Acontece que muitos criminosos secundários estão espalhados pelo mundo. Pensam que continuam adorando Hitler. Mas a gente vai prender eles. Eu tenho medo. Hoje de manhã jogaram um pijama queimado em casa. Maria, desculpa. Vai dar tudo certo. Junior, você conseguiu contato de Franz Hoffmann? Sim, consegui. Quem é ele? Ele é um coordenador de investigações. Ele disse que há milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que cometeram crimes durante o nazismo. Então vocês acham que o da ser caçador das decisões ainda não terminou? Quem é você? Eu sou apenas um admirador de Ana Flores. O que você quer? Eu? Eu não quero nada. O que vocês querem? É melhor. Espera. Espera. Não pense que eu não sei onde você mora, Ana. Afinal, quem é você? Eu sou quem eu sou. E não tenta fazer justiça. Vem, Vem, Vem. Você sabe que um dia vocês todos vão estar mortos. Veremos. Eles já saíram daqui. Eu só queria ter certeza de tudo. Você? Pode deixar. Amanhã eles estão embaixo da terra. Vem, Vem, Vem.